Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo o resto do levo Dessa bonita que o sol raiar Quero ver tu remexendo o resto do levo Dessa bonita que o sol raiar Quero ver tu remexendo o resto do levo Dessa bonita que o sol raiar Quero ver tu remexendo o resto do levo Dessa bonita que o sol raiar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto